A Organização Paramilitar Escuderi Lecoque foi criada no Rio de Janeiro nos anos de 1960 e oficializada como pessoa jurídica em 1984. Era formada inicialmente por policiais civis e militares. Nos quadros da Lecoque, onde os integrantes se autodenominavam de irmãozinhos, surgiu a frase, bandido bom é bandido morto. Os chamados justiceiros se espalharam por vários estados, mas aqui em terras capixabas, a Lecoque se infiltrou nas mais altas classes sociais. Entre as décadas de 1980 e 1990, os crimes de extermínio transformaram a Grande Vitória na área mais violenta do Brasil. Juca Magalhães é uma das tantas vítimas da Escuderi. Perdeu a mãe, Maria Nilce, num crime de repercussão nacional. A jornalista era considerada uma pedra no caminho da elite capixaba. Maria Nilce foi morta em plena luz do dia, aqui na Praia do Canto, bairro de Classe Alta de Vitória, em 1989. A jornalista estava com a filha e tentou escapar entrando dentro de um ônibus, mas não adiantou. Os pistoleiros atiraram dentro do coletivo e ela chegou morta ao hospital. O processo judicial, ao longo de 25 anos, teve muitas reviravoltas. Vários envolvidos no crime foram mortos como queima de arquivo e a família teve que conviver com a sensação de impunidade. Imagina o impacto que teve no Espírito Santo a morte dela, né? É como se eles mandassem um recado para a sociedade, olha, nós somos capazes de tudo. O ex-delegado Cláudio Guerra atuou no caso Maria Nilce e também em outros inquéritos. Guerra chegou a ser um dos mais temidos agentes da Lecoque do Brasil. Era conhecido como Canadura. Ele ficou preso por mais de 10 anos e depois se recolheu num asilo de idosos. Recentemente, como pastor evangélico, resolveu dar testemunhos sobre a organização. Passei a ser perseguido, só que várias vezes eles se ajuntaram para poder me executar, mas eles tinham medo. Eu andava nessa época com duas granadas no bolso. Cláudio Guerra considera que a atuação da Lecoque no Espírito Santo foi a mais elaborada do país, porque conseguiu envolver um aparato econômico e judiciário, além de ocupar postos importantes no Legislativo e no Executivo. O Espírito Santo registrou vários assassinatos de agentes políticos. O de maior repercussão foi o caso do ex-prefeito da cidade de Serra, José Maria Feurrosa. Eles se associavam para eleger pessoas, eram prefeitos, vereadores, e o que ocorria era a sangria dos cofres públicos. Então, daí a corrupção. O procurador da República, Ronaldo Albo, conta que a atuação do Ministério Público Federal foi determinante para que o quadro de violência gerado pela Lecoque começasse a mudar a partir dos anos 2000. Para isso, foi necessária uma ampla parceria com outros órgãos, como Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e Receita Federal. Nós entendemos que era preciso que essa associação fosse dissolvida judicialmente e essa foi uma medida que foi tomada pelo Ministério Público para que pudesse, então, se retirar essa cobertura legal e nós pudéssemos atuar aí já como formação de quadrilha. Em 2004, a Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público Federal e determinou a dissolução da pessoa jurídica da Lecoque, suspensão das atividades e a proibição da apologia dos símbolos da entidade. Desde então, algumas ramificações insistiram em divulgar a filosofia lecoquiana, algumas secretamente e outras públicas, como esta divulgação na internet do Sindicato de Polícia do Rio, em 2012, que convidava para a reinauguração da Lecoque. É preciso manter vigilância porque não é o fato da dissolução que vai terminar com a associação, mas, pelo menos agora, eles não têm mais cobertura legal.